. . . . . . Marro de cabelo de cavalo Marro de cabelo Marro de cavalo Para não arrancar Está vendo? Olha isso Cabelo de cavalo Olha lá Quer ver? Olha lá Olha o cabelo de cavalo Ele dá uma marro Olha aqui Olha 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 o peidão de gato Arrasou tudo Até as pegas Bora Olha lá 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 Sofreu também em casa Sofreu também em casa